Data Logger da Pratune aqui, volta de 28.0 e de 32.1 de Guaporé, aqui é o delta da diferença, está em zero aqui, praticamente a mesma velocidade, no Apex da 1 chega a 9 décimos, só na freada, a diferença no meio da freada é de quase 20 km por hora, é muita coisa, aí por isso veio os 9 décimos.